Você já falou algo pra alguém e essa pessoa entendeu algo completamente diferente? Ou ainda não aguentava mais ouvir a voz daquele palestrante que, apesar do tempo já ter se passado, ele continuava a falar incessantemente? Fique aqui comigo que você vai descobrir três hábitos que atrapalham a sua comunicação. Mas não esquece de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho pra receber novas notificações pra novos vídeos. Eu me chamo Jorge Faria Júnior, sou professor de oratória e fonoaudiólogo aqui do Clube da Fala e eu vou te explicar três hábitos que atrapalham a sua comunicação. Motivo número um, não realizar uma escuta ativa. A grande maioria das pessoas que se expressam diariamente, seja no trabalho ou seja na vida pessoal, tem a grosseira mania de ficar falando, falando, falando e muitas vezes não consegue se ouvir. Quem fala sobre isso é um autor chamado Otto Schemer. que fala um pouco sobre a teoria U e os níveis de escuta. Sabe aquele momento que você tá ouvindo seu coleguinha e fica falando assim, hum, aham, sim, realmente. Esse tipo de escuta se chama downloading e justamente vem da palavra. Você só tá baixando as informações mais importantes e responde quase de forma automática. Em alguns momentos, esse tipo de escuta é sim importante. Mas, em grande parte das vezes, quando você apenas ativa esse tipo de ouvir e de receber informações, você termina atrapalhando a sua comunicação. Motivo número dois, estender-se demais no discurso. Esse ponto poderia também ser chamado de gerenciamento de tempo. A realidade é que todos nós, em algum momento, temos a necessidade de se estender no discurso. E esse ponto especial tem uma grande relação com o gerenciamento de tempo. Geralmente, quando nos estendemos no discurso, temos dois caminhos a tomar. Ou o caminho da prolixidade, ou o caminho do detalhismo. E vamos lá, o que seria cada um deles? Quem que é o prolixo, pessoal? O prolixo é aquela pessoa que é naturalmente comunicativa, enche a fala de relatos pessoais, e que muitas vezes ela não se importa se tá falando com você sobre chocolates, viagens, cachorrinhos, ou sobre a separação do seu casal sertanejo favorito. A verdade é que ele se preocupa muito mais em estar se comunicando do que o assunto em si. E por isso vai pulando de assunto pra assunto, e muitas vezes termina se estendendo por isso. E o detalhista? O detalhista é aquela pessoa que geralmente é um pouco mais racional, metódica. Fala com começo, meio e fim. Porém, se prende muito aos detalhes. É o famoso palestrinho. Grande parte das vezes você quer saber apenas como algo é feito e sai de lá com uma aula, com contexto histórico, pontos positivos e negativos, e alguma citação histórica sobre alguém que falou sobre aquilo. E pessoal, como é que a gente resolve isso? A verdade, pessoal, é que, seja prolixo ou detalhista, independente da situação, estender-se demais no discurso é cansativo. E muitas vezes pode ser um hábito que detona completamente a sua comunicação. Motível número 3. Não adaptar a sua linguagem. Hoje em dia, já é comum saber que quem vence não necessariamente é o mais forte, e sim o mais adaptável. E isso não é diferente em termos de comunicação. Se pararmos pra pensar, você deve perceber que algumas pessoas gostam mais de dados, outras preferem aprender por histórias, e ainda tem aquelas que preferem ir direto ao ponto. O gerenciamento desse tipo de adaptação é essencial pra que você atinja todo e qualquer público, independente de como eles gostam de ouvir. E esse tipo de adaptabilidade é extremamente importante pra favorecer todo o contexto da comunicação. E você, gostou desse conteúdo? Conhece alguém que se estende demais, ou que só sabe falar tudo da mesma forma e do mesmo jeito? Se você conhece alguém assim, compartilha com esse colega, e comenta aqui embaixo quais outros hábitos que vocês acreditam ter e que podem atrapalhar a sua comunicação. Até a próxima, pessoal!